A Pequena Aula O Julgamento Versão Brasileira Paris e Vídeo, São Paulo Eu fiquei um! Droga! Nossa, isso é grande! Socorro! 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 Olha, é mais um daqueles humanos! Um humano? Ei, chame a polícia! Eu represento a lei aqui, mocinha! Você está presa! Mãe, mas por que eu não entendo? A Suprema Corte está em sessão e o julgamento está para começar. A vítima é o peixe e o acusado é o humano. Oficial vem, apresente o júri. Nós, as ardinhas, só queremos a verdade! A verdade é o que prometemos a você! A primeira vítima de Fishland, Willie Wakefish. Testemunhando! Enquanto eu nadava caminho da escola, lá no fundo do oceano, eu quase que engolia esse ansol, que eu pensei que era um pirulito de menta. Ah, isso é conversa fiada! Ordem do tribunal! Ordem do tribunal! Que não haja nenhuma interferência! Sr. Selvich testemunhando! Vamos continuar o julgamento! Estava nadando e nunca pensei em ser atacado. E antes mesmo que pudesse dizer Olé Rullihan, já estava preso nessa grande placa. Eu não fiz! Eu não fiz isso! Silêncio, silêncio! Mantenha uma ordem! E que testemunhe a próxima vítima! Sabe, era um dia quente de verão e eu estava no fundo do oceano quando fui pego por um barco de pesca. E sabe o que aconteceu? Tiraram todo o meu óleo! Juiz, isso é só uma história! Ordem do tribunal! Ordem do tribunal! Vamos ouvir a história da viúva Salmão. As crianças e eu éramos felizes. Nossa vida era maravilhosa. Mas hoje é só uma pobre viúva. Como vê, meu marido foi enlatado. Agora vocês, sardinhas do júri. A evidência é muito clara. Apresentem logo o seu benedito. Está tarde e é quase hora do jantar. Nós declaramos a humana roubada! O julgamento está encerrado. Foi certo e justo. E aqui está a sua sentença. Sentar na cadeira elétrica. Não, 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 isso não é que... Peguei-na! Chamando todas as carpas! Chamando todas as carpas! A humana escapou! Chamando todas as carpas! 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 Pobrezinho. Perdão, oficial. Perdão, oficial.